Tragédia nesta manhã no bairro Cidade Aracia, em São Carlos. Um incêndio em uma casa matou duas crianças e deixou o pai e a avó em estado grave. Vamos então para a cidade de São Carlos ao vivo. Matheus Teixeira está lá na residência onde esse fato aconteceu e tem outras informações para a gente. Matheus? Pois é, André, uma situação muito complicada, uma situação muito triste, vivida aqui na cidade de São Carlos na manhã dessa terça-feira. O Rodrigo Michelucci vai mostrar para a gente a situação dessa casa. O incêndio começou por volta das oito e meia da manhã e se alastrou rapidamente. Os vizinhos que estavam aqui perto viram essa situação toda e acionaram a polícia e o corpo de bombeiros. O Rodrigo está mostrando, dá para ver aí que a parte de encanamento da casa ficou toda destruída, além da estrutura toda, então tem muita água descendo ali ainda. O pessoal não conseguiu fechar o registro dessa casa por enquanto. E a situação aqui foi muito triste por conta dessas duas crianças que morreram após serem socorridas. Elas chegaram a ser socorridas, mas infelizmente não resistiram. Elas foram encaminhadas para a UPA da cidade de Araci, porém, chegando lá, uma já havia morrido e a outra acabou morrendo por asfixia. Os dois, o pai e a avó, também foram socorridos e estão em estado grave. Nós conversamos também com um dos primeiros moradores que chegou aqui no local, um vizinho que viu toda a fumaça e contou para a gente como é que foi essa situação. Vamos acompanhar. Eu avistei uma cortina de fumaça de fora a fora. E quando eu cheguei e me aproximei ali do portão, onde o policial ali está, e eu não conseguia mais ficar muito próximo ali. Mas eu escutei a voz, voz de criança, socorro, socorro, voz de adulto pedindo socorro. Mas nada é possível, nós não podíamos fazer nada, porque o fogo era muito forte. Eu cheguei e vi as vítimas socorridas, bebezinhos. A senhora que o próprio vizinho ali tirou, arrastou ela, não tinha nem maca, tinha nada. Eles pegaram lá e arrastaram ela e colocaram em cima de um sofá. Uma situação muito complicada. O corpo de bombeiros também, quando chegou no local e viu toda a situação, houve uma grande comoção. O pessoal até fez uma oração aqui após atender a ocorrência. Uma situação que deixou todos muito abalados aqui no Cidade Araci. Nós estamos neste momento com o major da Polícia Militar, o major Helder. Ele vai explicar um pouco para a gente sobre essa situação toda. Uma situação muito triste na manhã dessa terça-feira, não é, major? Infelizmente, nós tivemos um resultado trágico aqui no local. Acionados os 9-0 para vir atender o incêndio na residência. Quando a equipe chegou no local, encontrou uma senhora saindo de dentro da casa, como foi visto nas imagens, em chamas. Foi feito socorro a essa senhora. Havia SAMU também no local e o cubo de bombeiros chegou logo na sequência. Havia, pelos moradores, a notícia de que haviam outras pessoas dentro da casa, mas as chamas não permitiam que a equipe adentrasse a casa. Foi acessado via a casa do vizinho, o quintal lateral. Nesse quintal foi feita uma abertura na parede pelos policiais de forma muito criativa. Nesse buraco que foi feito, foi localizada uma criança que estava vomitando. Uma cena extremamente triste para todos nós. A criança foi socorrida, foi passada aos cuidados do corpo de bombeiros, que providenciou seu deslocamento à unidade de saúde, assim como a primeira mulher. Continuaram as buscas ainda e foram localizadas ainda um adulto dentro da casa e mais uma criança que também já estava com sinais de queimaduras pelo corpo. Os policiais providenciaram o socorro dessas vítimas. Foram levadas então até o SAMU e a ambulância do corpo de bombeiros, onde foram socorridas de imediato ao pronto atendimento. Pelo local foi controlada as chamas, verificado que não havia mais pessoas na casa. E aí sim, já depois das pessoas socorridas, realmente ficou uma mensagem muito forte para todos nós, que somos pais, somos avós. Nós, da Polícia Militar, que somos vocacionados à defesa da vida, da dignidade da pessoa humana, não há como não se comover, não há como não se chocar com a notícia que chegou para nós, que essas duas crianças não suportaram as queimaduras e vieram entrar a óbito lá, naquele local lá do pronto-socorro. Ficamos muito tristes, ficamos sensibilizados, até fizemos oração no momento. E nós até gostaríamos de aproveitar o espaço rapidinho aqui da Band, para deixar uma mensagem para você, pai, que está em casa agora. Essa família não terá mais essas duas crianças em casa para curtir, para amá-las, mas você que está me assistindo tem seus filhos em casa. Então hoje, dê um abraço ao seu filho, declare seu amor ao teu filho, dê o seu melhor para o seu filho. E ore por essa família que teve ceifada as crianças aqui, e também os pais que estão internados ainda em estado grave. Então essa mensagem da Polícia Militar, que a vida sempre é a prioridade e a razão do ser humano. Muito obrigado pela sua entrevista, Major. Uma situação muito complicada e mais detalhes desse caso, você confere na segunda edição do Jornal da Clube. André. Obrigado, Matheus Teixeira. A gente chega a emocionar, claro. Agradeço também ao Major Helder, por mesmo no meio dessa ocorrência triste, ele encontra forças e traz uma mensagem também para o telespectador nesse momento. Obrigado mais uma vez, Matheus, e também ao Major Helder pela atenção com a nossa equipe.